Oi gente, tudo bom com vocês? Eu quero que vocês prestem atenção, porque eu não queria só postar, eu precisava comentar sobre esses stories. Eu acabei de receber uma mensagem de uma membro do Clube da Massa, a Silvana Rolim. E a Silvana mandou uma mensagem, falou assim, Paty, eu vendi algumas peças, e aí no decorrer da mensagem eu falei, nossa, dez? De uma vez? Então assim, tem muitas pessoas que começam a trabalhar com a cerâmica plástica porque elas querem empreender. Algumas pessoas, elas querem apenas um hobby, outras pessoas querem fazer para presentear, e tem ainda pessoas que fazem para pegar essas peças e transformar em uma ação beneficente, oferecendo num bingo, num sorteio, para alguma ONG, coisas assim. Tem gente que faz todas essas formas aí de atividade com a cerâmica plástica. A Silvana Rolim mora no interior. No interior, no interior, assim, o lugar que para mim é sonho de consumo, todo cercado de verde, maravilhoso. E ela me mandou, inclusive, o mapa do lugar, tudo certinho onde que ela mora, sabe? Para vocês terem certeza de que é no interior. O que significa? Significa que a gente não precisa estar realmente dentro lá de uma grande metrópole, morar na capital do nosso estado, alguma coisa assim, para ter resultados com a cerâmica plástica. Ela simplesmente foi até uma empresa, ofereceu, mostrou, explicou o que é a cerâmica plástica, e a pessoa comprou todos os colares que ela levou. Então, olha só como que é interessante, né? Como que as pessoas conseguem resultados bacanas. E por que eu estou aqui falando isso para vocês? Porque a Silvana é membro lá do Clube da Massa, e ela aplicou as técnicas de apresentação, dicas de venda, as coisas que eu mostro lá dentro do clube. Então, todo mundo consegue fazer funcionar se usar algumas técnicas e algumas dicas.